Bom, meus amigos, para nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos ler uma poesia do espírito Casimiro Cunha, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que vocês encontram no livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Eu não sei se vocês sabem, mas Casimiro, ele perde a visão de um dos olhos com apenas 14 anos de idade e ao 16 ele vai ficar completamente cego. Mas mesmo passando por essas lutas, por esses desafios, Casimiro nos deixa um legado de amor, de trabalho, de resignação, constitui família, deixa-nos um grande manancial de poesias e mais tarde ele retorna pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier para nos trazer muitas outras poesias. E nesta que está enfaixada no livro Parnasso de Alentúmulo, ele vai falar sobre o Espiritismo. Reparem que é alguém que foi cego aqui na Terra e que agora volta a enxergar falando dessa doutrina. Então, vocês vão ver ele falar de luzes, de claridades, de flores, de tudo aquilo que nós percebemos e muitas vezes não valorizamos. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, agora já fica mais fácil a gente compreender o que é o espiritismo. É uma escola. Então, nós precisamos muito estudar, conhecer a doutrina espírita, porque quando veremos na noite de hoje, esse tema é muito, ainda difícil. Nós vamos encontrar na internet, em centros espíritas, expositores, palestrantes, falando sobre homossexualidade, muitas vezes sem muita fundamentação doutrinária. Nós ouvimos falar, repetimos e acabamos podendo estar incorrendo em erros. E é importante, então, que lembremos que a doutrina espírita nos convida a esse estudo permanente, continuado, sério, das obras de Allan Kardec e das obras consagradas, como as obras publicadas por Francisco Cândido Xavier, por Divaldo Pereira Franco, Ivone Domarol Pereira, entre outros. Então, é importante que a gente saiba disso. Veremos, então, não na doutrina, mas no movimento espírita divergências. Vamos ver diferenças de abordagens, alguns levando para o seu próprio interesse pessoal, outros com uma postura muito rígida. E é importante, então, que saibamos disso. E convido vocês, então, a buscarmos na fonte, nos livros, onde vamos encontrar, então, um roteiro seguro para estudar sobre esse assunto. Para falar sobre homossexualidade e sobre sexualidade, nós precisaríamos de um seminário de mais ou menos oito horas de duração. Felizmente, ele já foi gravado. No ano de 2008, nós falamos, na cidade de Aracaju, foi filmado. Ele está disponível em DVDs, em CDs de MP3, inclusive aqui na livraria da comunhão. E toda a renda é revertida para ajudar os trabalhos sociais e a manutenção das casas onde vocês adquirirem esse material. Tá certo? Hoje, então, a gente vai fazer um compacto, focando mais na questão da homossexualidade e nos livros mais recentes que foram publicados. entre eles, Sexo e Consciência, que não é uma obra de Divaldo Franco, nem de Joana de Ângeles ou Manuel Filomeno de Miranda, mas é uma obra de um organizador, Luiz Fernando Lopes, que vai organizar palestras de Divaldo sobre esse assunto, desde o ano de 1998 para cá. Então, nós vamos perceber que são palestras mais recentes. Temos informações que muitos desses postures também mudaram de opinião em determinados pontos. E vamos perceber, então, que temos hoje muito mais tranquilidade para abordar a questão da sexualidade, da homossexualidade, do casamento homoafetivo, da adoção de filhos por casais homossexuais, não é? Sobre a conduta do homossexual, ele pode ter relacionamento íntimo? Não pode? Tem que praticar abstinência? Tem que sublimar? Tudo isso a gente vai analisar, não é? Na noite de hoje, tá certo? Então, vamos fazer uma vibração positiva para que a gente consiga, não é? Avançar nesse ação. Bom, Divaldo, no seminário Sexo e Obsessão, ele resume os tipos de sexualidade que experimentamos aqui na Terra, como assexualidade, heterossexualidade. A sexualidade seria a pessoa não experimentar a relação sexual. Muitas pessoas não têm desejo sexual. Foi feita uma pesquisa, inclusive, no Reino Unido, cerca de 1% da população não tem qualquer desejo sexual. Agora, nós temos que investigar o porquê disso. Porque a sexualidade é algo natural no ser humano. Será que já essa pessoa já conseguiu sublimar o impulso sexual? Ora, isso é muito raro de acontecer. Será que não pode ser um tumor numa das glândulas que está prejudicando a produção da testosterona, da progesterona, do estradiol, enfim, dos hormônios sexuais ou dos próprios hormônios da epífise e da pituitária? Então, eu não sou médico, não sou especialista, não sou homossexual, não é? Eu não vou ter muitos elementos para trazer a vocês. Vamos trazer alguma coisa do que a doutrina espírita pode nos proporcionar, está certo? Mas é claro que há abordagens psicológicas, há abordagens médicas, há abordagens científicas que vocês vão poder pesquisar mais em outros locais, está certo? Então, inclusive a sexualidade, no Código Internacional de Doenças, ela é considerada um transtorno, como também transtorno da hipoatividade sexual. Ou seja, a pessoa tem baixa atividade, baixo desejo, não é? E é considerado também um transtorno, se não é, porque sublimou. Tudo depende do que é que tem por trás, não é? A heterossexualidade, que é como nós conhecemos a sexualidade dita, entre aspas, normal, porque nós vamos dizer aqui que não é absolutamente normal. A homossexualidade egodistônica, que é quando a pessoa, então, ela tem conflito com a sua própria sexualidade, ela não está feliz, ela é homossexual, mas elas têm dificuldades, não é? Não está feliz com aquela sua condição, então ela é considerada, ainda é considerada um transtorno, uma doença. Mas é homossexualidade egosintônica, que é quando a pessoa está bem, está tranquila, está em paz com a sua sexualidade, mesmo que ela seja, não é? De um psiquismo diferente da sua homofologia biológica, nós, isso não é considerada doença. Desde 1973, a Associação Americana de Psiquiatria não considera mais a homossexualidade egosintônica um transtorno, somente a egodistônica, quando a pessoa não está feliz e ela busca ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim, como nós vamos verificar aqui, está certo? Você já sabe, inclusive, que o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia proíbem, não é? E punem os profissionais da área, médicos e psicólogos, respectivamente, que oferecem curas ou tratamentos para a homossexualidade, considerando-a como uma doença. Vejo que até a palavra homossexualismo, que foi inicialmente criada por um jornalista, ou ela hoje não é mais utilizada, porque daria a condição de doença, mas sim homossexualidade. Está certo? Há também ainda a bissexualidade, a pessoa que tem interesse afetivo ou sexual, não é? Por parceiros do mesmo sexo ou de sexos diferentes. E há na raça humana o falso hermafroditismo, ou seja, crianças que nascem com ambos os órgãos sexuais masculinos e femininos. E aí, muitas vezes, a medicina tem que aguardar para saber qual é o psiquismo daquela criança para poder fazer a intervenção via hormônios, via cirurgias, para saber. E há muitas outras. Se vocês analisarem o Código Internacional de Doenças, nos transtornos do sexo, são dezenas de transtornos que são ali catalogados, como nós vamos ver, alguns deles. E vejam como a gente é atrapalhadinho nessa área. Olha, eu trouxe só alguns deles. Nós temos na nossa humanidade ainda a zoofilia, que é o bestialismo, é a prática de sexo com animais, muito comum ainda nas regiões do campo, não é? Sobretudo entre adolescentes, quando os hormônios estão à flor da pele. A necrofilia, então, o relacionamento sexual com cadáveres. Nós ainda somos capazes de fazer isso. Pedofiliano, então, com crianças. A pederastia, que é com parceiros muito mais jovens, não é? Isso também, essa palavra é polissêmico. Nós vamos ter alguns problemas com palavras. Às vezes, vamos ter que utilizar o dicionário, o dicionário médico, e, às vezes, o dicionário, a linguagem espírita para entender as questões. O exibicionismo, que são aqueles flashers, né? Aqueles homens que, normalmente homens que sentem prazer em exibir a sua genitália em público. O voyeurismo, pessoas que só experimentam, realmente, o prazer sexual assistindo outros tendo sexo, escondido, normalmente, não é? O fetichismo, também, quando é necessário para a estimulação, não é? Órgãos ou estruturas ou aparelhos, muitas vezes, esdrúxulos, até perigosos para a saúde da pessoa, não é? Então, é considerado também um transtorno. Isso da Associação Americana de Psiquiatria. Há uma sexualidade agudistônica, como nós falamos. O pluralismo, não é? Então, nós temos aqui o excesso de parceiros, o sexo grupal, a prostituição, o sadomasoquismo, masoquismo, pessoas que só experimentam prazer a infligir dor em outro, de sofrimento em outro, ou recebendo, né? Esses estímulos de dor. O narcisismo, o autoerotismo. O autoerotismo, aqui, a gente pode fazer uma análise, não é? Que não é considerado um transtorno. E muitas dessas questões, aqui, a gente está catalogando como a relação, não é? Por exemplo, a masturbação. A masturbação, meus amigos, ela acontece desde em crianças. Quando as crianças manipulam os órgãos genitais, experimentam prazer, elas não têm, claro, não é? O clima, não tem o orgasmo, não estão, não produzem, não é? O sêmen, mas elas já sabem que aquilo é um momento de descoberta. Conversando com um amigo, porque a gente fica tão confuso, vai assistir vídeo disso daquele outro palestrante, eu vou conversar com um amigo que fez um seminário agora aqui em Brasília, no fim de semana passado. Vocês todos devem ter assistido, porque foi promovido pela Federação Espírita do Distrito Federal, o nosso querido Marco Leite, não é? Que é também da Federação Espírita Brasileira, muito estudioso. E eu, Marco, me socorre, porque eu estou perdido aqui com tanta informação, não é? O que é que você me diz? E eles, olha, na masturbação, a própria ciência, a psicologia diz que é algo natural. É uma maneira do jovem, da criança está descobrindo os órgãos sexuais. O que a gente tem que ver? O problema não é o ato em si, mas o que está por trás dele, ou o excesso. Então, por exemplo, quando a masturbação está se tornando uma viciação, uma compulsão, aí a gente tem que verificar. Será que isso não tem alguma coisa equivocada? Será que não é uma fobia social, uma timidez exagerada? Será que não é um problema de depressão e a pessoa utiliza a masturbação para experimentar um pouco de prazer, porque a sua vida está muito triste? Enfim, nós temos que investigar, como Kardec, em vez de se limitar às causas, ele buscava remontar os efeitos, aliás, em vez de estudar somente os efeitos, mas remontar as causas. Nós temos que saber o que está por trás de cada prática que nós realizamos. Então, é algo natural, mas desde que não nos conduza à viciação. E é claro, como nós vamos ver aqui, que a sublimação do sexo é um convite para todos nós, não somente para os homossexuais. Todos nós, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, todos nós estamos aqui caminhando para a angelitude. Todos nós estamos aqui caminhando para permear com amor o sexo para que ele se torne cada vez mais nobre, mais sublime. Então, a viciação e o Código Internacional de Doenças nos traz uma série de outros. Nazarene, mas será que não há provas? Será que não há expiação à homossexualidade? Bom, pessoal, e quem não está passando aqui na Terra por provas ou por expiações? Alguém aqui não está? Alguém aqui já é espírito puro? Não. Então, todos nós estamos passando provas e por expiações. E, às vezes, a limitação, às vezes uma doença, por exemplo, vocês conhecem a história de Jerônimo Medonso, gigante deitado, do grande físico inglês Stephen Hawking, não é? Ele, com aquela limitação, será que se eles não tivessem com aquela limitação, será que eles estavam dando essa mesma contribuição que deram, que estão dando, aliás, o Stephen Hawking está dando? Será que o Stephen Hawking não estivesse aí, lépido e fagueiro, bonito, namorador, será que ele não estaria dando uma contribuição muito menor à ciência do que ele dá hoje? Então, tudo tem uma programação. Não é por acaso que a gente vem com alguma limitação, com alguma inversão da polaridade, como nós vemos ver hoje aqui também, tudo tem um propósito de aprendizado e para que a gente possa realmente realizar a nossa missão com mais desenvoltura. Bom, Freud analisou que a sexualidade, ela inicia na fase oral, quando a criança amamenta na mãe, depois, quando ele começa a controlar os esfíncteres, então vai para a fase anal, até chegar na fase genital. Então, mostrando que todas essas regiões se tornam erógenos também, por conta desse, a criança experimenta prazer naquele aconchego do seio da mãe. E quantas vezes, Alberto Almeida nos convida, nós não estamos substituindo o seio da mãe, a carência do aconchego da mãezinha, por um cigarro, por um copo de cachaça, por um uso de drogas, pelo garfo de comida, a compulsão alimentar, é, às vezes, uma carência afetiva muito grande. Os complexos de Édipo e de Electra são estudados por Freud. Ele generalizou, achou que todo mundo tinha isso, mas, na verdade, nós sabemos que é a reencarnação que vai explicar muito bem por que aquela menina é louca pelo papai, é a namoradinha do papai, ela quer sentar no banco da frente do carro, quer que a mãe sente atrás. E a mãe tem que dizer, não, minha filha, nesta encarnação, eu é que sou a mulher dele. Você, por favor, sente atrás. E, vice-presidente, não são todos os filhos, então, não são todas as mães, as filhas, mas alguns podem ter sido amantes, namorados, maridos, em outras encarnações do nosso pai e da nossa mãe. Isso é natural também. E, através do amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de irmão, a gente vai sublimando aquele amor que talvez tenhamos nos equivocado no passado. E o celibato, Jesus de Nazaré, nos falou sobre ele. Ele vai nos dizer que no reino dos céus ninguém se casa, nem se dá em casamento, mas todos são como anjos do Senhor. Então, os espíritos puros, eles não precisam mais do casamento, dessa união com apenas uma pessoa, mas vamos aprender o amor universal, o amor incondicional. E ele fala dos eunucos de nascença, os eunucos feitos pelos homens, os castrados pelos homens, para cuidar dos harens, como era comum naquela época, e os eunucos, ou seja, os celibatários, pelo reino de Deus. Aqueles que se renunciavam à vida familiar, à vida sexual, para poder se dedicar à sua missão. Está certo? E o poder da posição sexual? Meus amigos, nós estamos falando de uma porção muitíssimo poderosa. É uma das forças mais poderosas que temos na natureza. Então, se você, não é? Alberto Almeida nos conta essa história, é muito curiosa, ele vai dizer, se você ver um cachorrinho que já está velhinho, fraco, magro, muito doente, ele já está prestes a desencachorrar, não é? Mas, se aquele cachorrinho vir uma cadela no cio, este cachorro, parece que um espírito toma conta dele, e ele vai enfrentar o Rottweiler, o Pitbull, o pastor alemão, ele apanha, mas fica lá latindo, latindo, tal é o poder da porção sexual. Então, é muito difícil a gente controlar essa porção. Podemos? Podemos. Devemos? Devemos. Mas, nós temos limites. Nós vamos ver aqui hoje, que nós vamos aprender a sublimação progressiva, que cada um pode dar conta, como nos ensina Marlon Heikdal, é um expositor do Paraná, tem palestras dele no YouTube, e também é um grande estudioso da obra de Joana de Ângeles. Está certo? E você veja o quê? Que o homem é capaz de estuprar uma mulher. Como é que a pessoa tem desejo sexual com alguém que está ali, que ele não conhece, que ele está agredindo, a mulher está sangrando, está morrendo de medo, está gritando, ele com uma arma, com medo de alguém encontrá-lo, e este homem ainda tem desejo sexual. É uma coisa muito poderosa. Então, vejam como é muito, às vezes é fácil, não, tem que sublimar. Mas será que a gente dá conta de sublimar? A gente não consegue nem fazer regime direito, pessoal. Vai sublimar uma dessas energias, mas agora vamos tentar, não é, equilibrar, educar, como Emmanuel nos convida no livro Venda e Sexo, está certo? Então, a violência sexual, a gente saiu muitas vezes da repressão, e aí estamos indo para o outro lado, para a libertinagem, nós estamos assistindo aos dias de hoje, o que a gente proibiu, reprimiu na Idade Média, hoje nós estamos liberando exageradamente, isso ainda é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, como nos fala a questão 742, quando Kardec pergunta o porquê da guerra, não é? E vejo que Jesus nos fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é difícil estar encarnado, por isso que Chico Xavier uma vez disse assim, olha, Emmanuel fica falando essas coisas, mas é porque ele está desencarnado, mas ele vai reencarnar, aliás, até dizem, eu não tenho certeza, há polêmica sobre essa ação, tem gente que não, tem gente que sim, no movimento espírita tem essas coisas, não é? mas ele vai reencarnar, e eu quero ver, se quando ele estiver encarnado, ele vai dar conta de praticar tudo que ele prega, porque é difícil, pessoal, é difícil, não é? Dizem, dizem, se for verdade, que ele já reencarnou, por volta do ano de 2000, em São Paulo, não é? E vai trabalhar na era da educação, e o salário, ó, que é para evoluir mais, não é? Para evoluir mais, professor no Brasil, infelizmente. Bom, vamos lá para Kardec, vamos lá, Kardec, Kardec é a nossa segurança, vamos ver o que Kardec nos diz. Tem sexo os espíritos? O que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, diz que não. Levanta a mão, por favor. Quem está na dúvida, levanta a mão agora. Veja como o assunto é delicado. A gente faz uma pergunta básica, que tem mais de 150 anos, da publicação dos livros espíritos, e a gente não sabe responder. Então, resposta, não como entendês. Então, tem. mas é do jeito que a gente não entende. Mas, vamos ver Kardec, depois, no comentário, Kardec vai dizer que, como os espíritos não têm sexo, vamos ver. Bom, olha como a coisa é confusa, a coisa é confusa. Não como entendês, pois que o sexo depende da organização, da organização física, na corpórea. Ah, entre eles, amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. E, na questão 201, Kardec vai perguntar, em nova existência, numa nova vida, pode o espírito que animou o corpo de um homem, não é? Animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Resposta, de certo, certamente, são os mesmos espíritos, que animam os homens e as mulheres. E aí, ele vai fazer um comentário, daqui a pouco. 202, quando errante, ou seja, quando fora do corpo, antes de chegar a estado de espírito puro, não é? Errante não é que está errando, não, é que está na erraticidade. Que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta, isto pouco lhe importa. O que o guia na escolha, são as provas, porque haja de passar. Certo? E aí, ele vai comentar, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Então, não têm sexo como a gente entende. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como a cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e com isso, em sejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnar, só saberia o que sabem os homens. Então, vamos falar agora da inversão da polaridade. A gente viu aí essa, que é possível a gente vir como homem ou como mulher, está certo? Que não é necessariamente homossexualidade. Alguns livros, na terminologia espírita, chamam isso de transexualidade, ou transexual. O espírito vinha muitas vezes como mulher, e aí, de repente, reencarnar como homem. Mas, segundo o dicionário, transexual, tanto o Wise como o Aurelio, significa aquela pessoa que se submeteu a um tratamento hormonal e cirúrgico, para adquirir as características físicas do sexo oposto. Alguns chamam isso hoje de transgênero. Então, o transexualismo seria a sentimento de absoluta inadaptação ao próprio sexo. É diferente do homossexual. O homossexual não quer ser mulher. Ele está satisfeito com o corpo dele e tudo. Ele apenas tem, não é, uma atração por pessoas do mesmo sexo. Mas, ele não quer ser mulher. Não é? Então, mas há vários tipos de, 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 comunicações. Nós não vamos ter tempo de analisar todos aqui. E lá em um artigo chamado As Mulheres Têm Alma? Porque na época de Kardec havia essa discussão. Vocês lembram que para a igreja católica as mulheres só foram ter alma faz poucos séculos, não é? E Kardec vai comentar, é porque também havia dúvida doutrinária, porque Deus soprou, não é? No, 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 no homem, o, 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 Nazareno do homem. E a mulher foi feita da costela do homem, segundo a mitologia bíblica, não é? E aí você foi feita da costela, então não tem o, não tem o sopro de Deus, então não teria alma. Então vejam como, aí diziam que os negros também não tinham alma. É um absurdo, não é? Então vejam como a doutrina espírita vem nos ajudar. Então Kardec vai explicar na sua época, em 1866, na Revista Espírita, o espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõem esse mesmo organismo. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Então se a gente reencarnar, vamos ver aqui mais, se essa influência repercute da vida corpórea à vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corpórea. Numa nova encarnação, ele trará o caráter às inclinações, muitas vezes a maneira, os gostos que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. O que é que ele quer dizer? Se a gente reencarnou muitas vezes com mulher, vamos reencarnar quando virar, virar na inversão da polaridade, para aprender coisas novas, posseremos aquele homem mais doce, mais feminino, mais emotivo, mais sensível, enquanto que a mulher, ao contrário, será aquela mulher mais viril, mais máscara, mais impetuosa, que é uma característica considerada masculina. Está certo? Mudando de sexo, poderá, sob essa impressão em sua nova encarnação, conservar os gostos, a tendência e o caráter, inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim, se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Então, na revista Espírita, Kardec vai dizer que essas anomalias aparentes do caráter das pessoas, não é? se devem a essa inversão da polaridade, não é? Está certo? E vejam que também existe um caráter progressivo da revelação dos Espíritos. Vejam a questão número 1014 de O Livro dos Espíritos. Como é que eles não podem trazer tudo de uma vez para a gente? Como se explica que Espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes, Espírito dizendo que existia inferno, que existia purgatório? Resposta, é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se o Espírito dissesse ao muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, vejam, os Espíritos, quando se manifestam, eles utilizam, eles só nos ensinam o que a gente tem em condição de lidar, porque a gente, muitas vezes, tem os nossos bloqueios, os nossos atavistas, os nossos condicionamentos. É preciso que a gente avance para que a gente perceba cada vez mais. Livro Sexo e Destino, muito interessante, André Luiz, por Chico Xavier. Vai estar falando de um instrutor espiritual. Vatsinou, não é? Preveu que a Terra, a pouco e pouco, renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação, e a gente tem visto isso, em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. Olha que informação importante que André Luiz nos traz, nessa obra Sexo e Destino. Então, que a ciência nortearia essas mudanças e colocando, realmente, o sexo no lugar que lhe é próprio. Homens e mulheres em espírito apresentam certa, uma percentagem mais ou menos elevada de características viris, masculinas e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidade de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Então, não dá para dizer que ninguém é completamente normal em termos de sexualidade. E a gente sabe da importância do amor, não é? Há informações da Nete Guimarães dizendo que há uma pesquisa mostrando que o sexo sem amor geraria uma tensão residual, então, não plenificaria, a gente ficaria cada vez com mais sede, é como a água salgada do mar, quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede, então, o ideal é o sexo com amor. E vejam o principal problema dos conflitos da sexualidade. Como esse assunto é importante e merece ser estudado nas casas espíritas, não é? Porque é causa de sofrimentos, provoca separação da família, quantas pessoas são expulsas de casa por causa da sua homossexualidade, provoca depressão, ou então provoca repressão, e aí a pessoa reprime a sexualidade, aí pode ter a depressão, pode ficar com ansiedade, tem problemas de enxaqueca, dores de cabeça, enfim, que não sabe a causa, mas muitas vezes é a repressão daquele instinto, daquela pulsão tão poderosa. Violência, como nós vemos, a homofobia, não é? Os assédios, o bullying, os adolescentes, as crianças, conseguem ser muito cruéis nesse aspecto. Use de drogas, que normalmente funciona como anestésico, a pessoa está sofrendo, aí vai utilizar as drogas, e até o caso do suicídio. Então, o suicídio é mais comum entre homossexuais, sobretudo há muitos países em que ainda é considerado crime, não é? E assim por diante. Jung veio nos trazer uma grande contribuição, falando, então, do ânimos e as polaridades masculina e feminina, que todos nós trazemos, que o taoísmo fala, que é o yin, o yang, não é? E a todas as filosofias orientais. E o caso de Friedrich Chopin e George Sands. Friedrich Chopin, apesar de ser um homem completamente saudável, ele era extremamente feminino, suave, artista, um gênio da música. E vai se consociar com uma jovem máscula, viril, que para se se impor na sociedade da época, tem que adotar um pseudônimo masculino, chamado George Sands, um nome masculino. Vai usar chapéu de coco e escandalizar a Europa em sua época, para que os seus livros fossem lidos, porque se fosse livro de mulher, ninguém leria. Havia todo esse preconceito ainda contra as mulheres. E aí, eles vão se consociar. E conta-se que, certo dia, eles estavam numa ilha, nas Ilhas Maiorca, estavam num bangalô, caiu uma tempestade daquelas tropicais, uma chuva muito forte, e ficou uma goteira no bangalô. Chopin, quando escutou a goteira, em vez de consertar, não, ele pegou o piano e vai compor uma melodia. Quando vocês escutarem a composição a gota d'água de Frederico Chopin, aquilo era o som de uma goteira caindo no bangalô. Jorge Sand vai ter que ficar esperando ele terminar. Terminou o amor. Aí, ela vai, sobe a escada com o martelo e bang, 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 conserta o telhado que estava lá com a goteira. Vejam, ir funcionando completamente, não há nenhum problema com isso. Quantos homens e mulheres a gente vai perceber e é bom que a gente faça essa inversão. Há muitas vantagens, vamos ter o aprendizado, vamos poder harmonizar mais esses centros de força, os centros genéticos. Imagine aqueles machões alterofilistas, aqueles homens, aqueles bombados, não é? Amamentando gêmeos, não é? Imagine que coisa linda, não é? As mulheres vão falar menos, vão aprender a falar menos quando vierem como homens, olha, mais uma vantagem também, não é? E nós, os homens, vamos finalmente poder entender as mulheres quando a gente reencarnar como mulher. Olha que vantagem, só tem coisas boas, não é? Tudo é para o nosso progresso, tudo é para a nossa evolução. Bom, homossexualidade, no seminário Sexo e Obsessão, são três DVDs, Divaldo Franco vai dizer que homossexualidade não é karma, não é uma tara, não é doença, é uma experiência evolutiva, uma experiência evolutiva. Claro, pessoal, aqui no mundo de expiação e provas, como é que são as experiências aqui? São de provas e de expiações, todos nós, está certo? Mas vejam a lucidez de Divaldo. E a gente sabe que há heterossexuais indignos, promíscuos, que forçam abortos, que abandonam seus lares, etc. E há homossexuais extremamente indignos, muito melhores do que muitos heterossexuais, não é? Então, não é doença, nós já comentamos. Aqui foi quando houve esse avanço, em 73, a APA retira a homossexualidade da lista de estandos mentais, em 1985, o Conselho Federal de Medicina retira a homossexualidade da condição de desvio sexual, nos anos 90, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais do DSM, número 4, retira a homossexualidade da constituição de distúrbios mental, em 1993, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, retira o termo homossexualismo e adota o termo homossexualidade. Está no livro de Vitor Duarte Ferreira, Homossexualidade à Luz da Doutrina Espírita. E o que é mais importante? É o uso que se faz da nossa sexualidade. A mediunidade é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende do uso, não é? A gente pode utilizar a mediunidade para ajudar as pessoas, para ajudar os bons espíritos ou podemos prejudicar muitas pessoas, não é verdade? Então, depende do uso. O uso é o mais importante. Paulo de Tarso vai dizer que é melhor se casar do que se abrazar, não é? e quando ele fala a alimentação, e eu trouxe aqui, mas é uma referência à alimentação, ele vai dizer, eu sei e eu estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Então, será que é melhor um casamento de aparências? Será que é melhor como algumas igrejas que nós temos visto? Não é que a pessoa busque o homossexual, busque casar-se um homem homossexual, busque casar-se com uma mulher e tenha filhos e que reprima a sua sexualidade num casamento de aparências? Qual foram os defeitos que Jesus mais combateu? Foi o desamor. Primeiro foi o desamor. Primeira regra é amar a mais. Então, o maior problema é o desamor. Um dos defeitos que ele mais combateu nos fariseus foi a hipocrisia. Hipocrisia é fingimento, é falsidade. Então, vejam, será que é para a gente estar fingindo, então, que é heterossexual, forçando a barra e provocando infelicidade na nossa mulher, nos nossos filhos, traindo muitas vezes, porque a pessoa não vai dar conta muitas vezes. Então, a doutrina espírita nos convida para essa reflexão. Por que existe homossexualidade entre os animais? A gente vai ver aqui. E não é uma opção sexual, mas uma orientação sexual. O espírito já nasce, já reencarna assim. A criancinha já tem desde pequeno as tendências homossexuais, está certo? Não é uma opção. Ah, não, eu quero ser homossexual. Não, não é uma opção, propriamente. A opção é o que você vai fazer com a sua sexualidade. Nos Estados Unidos, 26% são expulsos de casa. Em 80 países ainda, infelizmente, no nosso planeta, a homossexualidade ainda é considerada crime. Alguns com pena de morte. o Brasil, infelizmente, meus amigos, é o campeão, não é um dos campeões, é o campeão de violência contra nossos irmãos homossexuais. Nós temos que nos envergonhar disso, estudar esse assunto e desmistificar. E fizeram pesquisas homofóbicos, com pessoas que têm raiva de homossexuais. Colocaram numa sala de cinema, com aparelhos para medir a excitação sexual e colocaram os homofóbicos para assistir filmes de relacionamentos homossexuais para ver se eles se excitavam. E depois pegaram outro grupo de pessoas que não eram homofóbicas, que não tinham raiva de homossexuais, para assistir ao mesmo filme onde havia cenas de sexo entre homossexuais. E qual o resultado da pesquisa? Entre os não homofóbicos, pessoas tranquilas, quase não houve excitação. Entre os homofóbicos, 50% deles sentiram desejo, sentiram atração sexual. Então, aquele que reprime muito está projetando, muitas vezes, um conflito interior. Então, por trás daquela pessoa que é puritana, mas não é pura, muitas vezes está um conflito, está uma repressão e ela quer agredir o que está fora. É uma projeção que a psicologia nos ensina. Eu vou ter que correr por conta do nosso lado. Bom, no reino animal, é natural a inversão da polaridade. A palavra homossexualidade não é bem aplicada. Mas fizeram pesquisas, inclusive esse livro Biological Exuberance, ele vai falar sobre que o comportamento homossexual é quase universal no reino animal, é quase universal no reino animal, existe o comportamento homossexual. Os leões africanos, olha aí, os leões africanos são normalmente símbolos de liderança tradicionais, principalmente em sociedades patriarcais que envolvem haremes de fêmeas. Entretanto, uma certa percentagem de leões africanos machos abandonam as fêmeas disponíveis para formar seus próprios grupos homossexuais. Olha, pessoal, até o leão, que era tão machão. Vejam, vejam que negócio, como tem hipocrisia, como tem... e é uma coisa que a gente percebe que acontece na natureza, essa inversão da polaridade, está certo? Por que esse caos da homossexualidade? Bom, então pode acontecer o que? Para a homossexualidade, Alberto Almeida traz no seminário Sexualidade e Evangelização, ele é psicoterapeuta, médico também, não é? Uma pessoa muito capacitada. A gente, além da inversão da polaridade, nós podemos ter alguns agravantes ou atenuantes. Então, podem ter causas culturais. Então, vocês lembram, no passado, na Grécia, na Roma, as mulheres eram consideradas seres inferiores e era considerado nobre que os jovens se iniciassem na prática sexual com os seus mentores, com muitos filósofos, inclusive, também. Isso era uma prática comum. Então, há causas culturais também. Sócio-ambientais, crianças, jovens presos naquelas unidades de reclusão, as antigas Febem, não é que só tinham homens ou só tinham mulheres, hoje tem um outro termo, no auge da sexualidade, com aqueles hormônios à flor da pele, era muito comum relacionamentos homossexuais. Uma coisa é o comportamento homossexual, não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ter identidade sexual. É muito comum na juventude, na puberdade, os jovens experimentarem a homossexualidade, mas sem que com isso se torne, seja uma indicação de homossexualidade. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. As crianças experimentarem, mas não querem isso. Então, é só uma prática. Mas, aqueles ambientes de conventos, de mosteiros, aquelas campanhas de guerra, passavam anos longe de suas famílias. Somente homens em conjunto, aqueles homens, uns utilizando-se uns dos outros, aquela prática, e alguns vão defender que quando você estimula muito uma área, como um cego, um cego, ele vai ter uma audição e um olfato muito mais apurado do que o nosso. Porque, já que ele não tem a visão, ele vai aguçar os demais sentidos. Então, aquela pessoa que está se utilizando de região anal, por exemplo, naquelas práticas, vai começar a desenvolver ainda mais os estímulos, da sexualidade naquela região. Então, esses procedimentos culturais, socioambientais, também podem levar à homossexualidade. Causas familiares, um pai que quer muito uma filha, um filho, e vem uma menina, e, às vezes, o quê? Ele acaba levando aquela criança para fazer os esportes mais notadamente masculinos, e ela para agradar os pais, porque nós temos muito medo da rejeição dos pais. Os maiores medos do ser humano é o medo da rejeição dos pais. Então, a gente também pode adotar uma determinada conduta para agradar os pais. Traumas desta vida, os casos de pedofilia, meus amigos, são muito mais comuns do que vocês imaginam. Normalmente, dentro da própria família, com pai, com padrasto, com tio, com primo, com irmão. Os consultórios psiquiátricos estão assim, e de psicólogos também. Como é comum, não só hoje, mas desde sempre. Então, esses traumas, sobretudo quando são de figuras muito significativas do ponto de vista afetivo, como um pai, às vezes pode provocar uma repulsa às próprias sexualidades. Então, às vezes, a menina não consegue se aproximar dos rapazes, por quê? Porque ela tem um trauma de porque foi violentada pelo próprio genitor. Então, vejam como nós temos possíveis, e várias tantas outras, atenuantes ou agravantes para gerar a questão da homossexualidade. Traumas de vidas passadas. Alberto Almeida vai contar o caso de uma jovem que ele fazendo a psicoterapia não vai encontrar nenhuma causa, porque ela se dizia homossexual, mas não estava feliz, não estava plena. Tinha relacionamento com outras moças, mas ela não estava feliz. E ele, então, depois de esgotar a psicoterapia tradicional e aí vai utilizar a regressão a vivências passadas, que deve ser feita somente por profissionais da área de saúde, da psicologia, profissionais habilitados. Não é uma prática espírita, não é viagem de turismo espiritual. Muitas vezes pode provocar graves obsessões também. O esquecimento do passado é uma bênção para nós, mas quando é terapêutico, quando tem uma indicação precisa, a gente pode fazer porque o efeito é benéfico, porque pelos frutos a gente conhece a árvore, não é? Então, toda vez que você tiver uma dúvida, lembre de Jesus, para saber quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta. Qual a regra? Quando alguém me pergunta, você não é espírita? Sou espírita, mas isso é coisa de Satanás. E eu digo, não, mas quais são os frutos da doutrina? Qual é a sua regra que você nos ensinou para saber quando é verdadeiro ou uma falsa doutrina? Pelos frutos os conhecereis. Quais são os frutos da doutrina espírita? Benevolência, indulgência, o perdão das ofensas, a caridade, não é? Ao autoconhecimento, ou a melhora íntima, a humildade, a paciência, etc., tal. Olha, todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus. Foi isso que eu ensinou. Então, no caso da terapia de regressão, você não vai lembrar da vida passada, você vai lembrar de traumas da vida passada. Essa é a regra. Há exceções. E aí, no caso, essa jovem, quando faz a regressão, se vê numa cidade pequenina do interior da França, uma camponesa, muito dedicada à igreja da época. Ela vai visitar o sacerdote na casa paroquial. Ele, que tinha uma atração física muito grande por ela, uma paixão, ele a violenta sexualmente. Ela volta para casa arrasada. Mas, como tinha muita devoção à igreja e não queria, não é? desagradar o marido, contar ele esse escândalo. Ela, o que é que faz? Se envenena. Se suicida. Depois que acontece o fato, veja o problema da maledicência. As pessoas da cidade começaram a dizer para o marido que ela tinha um caso com o sacerdote. E aí, ele vai se tornar um alcoólatra e desencarna na sarjeta. Veja o problema da maledicência. E aí, o problema dela não era somente a violência sexual. Porque a violência sexual às vezes é tão grave que a mulher nem se lembra. Ela bloqueia. Ela tem uma espécie de um mecanismo de defesa do ego de negar, de não saber nem lembrar se foi violentado ou não. É algo muito grave para a mulher. Mas, o maior problema foi como ela se suicidou e ficou presa ao corpo porque ainda precisava passar. Ainda tinha muito fluido vital. E aí, vai assistir a decomposição cadavérica, aquelas impressões que causam ao espírito que não são agradáveis. Ela, toda vez que se aproximava de um rapaz, lembrava da violência sexual e também do suicídio. E aí, por isso, ela sentia um asco, um nojo muito grande dos homens. Faz a regressão. Ela tem que fazer uma psicoterapia em cima daquele conteúdo. Não é só regredir, não é terapêutico. Tem que lembrar e tem que ressignificar com a psicoterapia. E aí, vai fazer com a Berta Meida e tal. E aí, ela vai perceber que, na verdade, ela não era homossexual. Era um trauma de uma vida passada. Os casos de obsessão. A gente vai ver aqui também como o Divaldo narra no livro Trilhas da Obsessão, o caso de Lício, que vai procurar um psicólogo e o psicólogo, influenciado por um espírito que queria prejudicá-lo, vai dizer, não, olha, você libere tudo, não se reprima, faça o que você quiser. E aí, o jovem acaba gerando o sentimento de culpa porque o espírito queria levá-lo ao suicídio. Este era o seu objeto. Havia outro caso também, não vai dar tempo de eu contar, também que o Divaldo narra o caso de um senhor que estava sob influência também de um espírito provocando um comportamento homossexual, apesar de casado e de ter filhos. E há também expiação pelos nossos abusos, porque todos nós promovemos abuso na área da sexualidade e às vezes precisamos do reequilíbrio, não é, meus amigos? Então, há uma expiação que significa purificação, depuração, certo? Há outros significados também, mas vamos ver um reequilíbrio aqui. No livro Ação e Reação de André Luiz, vamos ver aqui. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar, a respeitar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus, ocorrendo idêntica situação a mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, queria para si mesmo terrível alienação mental para além do sepulcro, no mundo espiritual, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a mulher no corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio e de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor, então veja que também pode ser a homossexualidade uma expiação, pode ser para a gente reequilibrar, porque nós todos vamos muito atrapalhadinhos na era da sexualidade, o que é que a gente deve fazer? Vamos falar sobre o acolhimento na casa espírita, o espiritismo, meus amigos, é o consolador prometido e não o condenador prometido por Jesus, não é? Jesus sempre esteve com os perseguidos, com os excluídos, os defeitos que ele mais apontou, já falamos aqui, o desamor e a poicrisia, Madalena, que foi uma ex-prostituta, Humberto de Campos confirma que ele era uma prostituta mesmo, é o maior exemplo de transformação do Evangelho, está lá no livro Boa Nova, para quem tiver interesse, orientar, então, progressivamente, Alberto Almeida nos convida, primeiro, sair da promiscuidade, buscar a monogamia, porque na promiscuidade a gente vai estar se ligando a muitos outros espíritos também vinculados àqueles parceiros e promovendo mais dificuldades para a gente, deixar as drogas, então, caminhar para a abstenção das drogas, a gente verificar, tratando o conflito, a gente pode, muitas vezes, deixar, porque a droga muitas vezes é um efeito, a gente tem que descobrir o que é que está levando a pessoa a buscar as drogas, não adianta internar alguém em uma clínica de desintoxicação, se a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo, às vezes é uma depressão, às vezes é um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno bipolar, um transtorno obsessivo-compulsivo, uma série de outras comorbidades que levam a pessoa a utilizar a droga, como pode ser também um conflito na hora da sexualidade, então, harmonizar o conflito, promovendo a harmonização íntima e a trabalhar nessa desarmonia na educação dos impulsos, como nós vamos ver aqui, então, a sublimação, a doutrina espírita é progressista, a natureza não dá salto, a gente viu que os termos sublimação em Freud, transmutação em Roberto Asagioli, canalização, que é mais utilizada na doutrina espírita, uma senhora que achou que tinha sublimado o sexo, ela foi chegar para o atendimento fraterno e vai dizer, uma senhora de cerca de 50 e poucos anos de idade e ela disse assim, olha fulano, eu sublimei o sexo e aí o atendente, olha minha irmã, que bom, muito bem, que interessante, mas, olha quanto é um mais, você já sabe, mas olha, toda noite no meu quarto, quando eu vou dormir, aparece um espírito, ele é alto, moreno, forte, aparece sem camisa e ele se aproxima, senta na minha cama, quando ele se aproxima eu sinto um calor, deve ser a energia dele que é muito negativa, né? então veja a pessoa reprimindo a sua sexualidade achando que estava sublimando, né? Estava tendo, criando formas, pensamentos que André Luiz estuda no livro Nos Domínios da Mediunidade, está certo? Aqui não vai dar tempo da gente falar. Bom, e as paixões? Kardec pergunta, será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Embora esteja na natureza, né? Nos nossos desejos, nossas respostas, não. a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, vejam que o problema não é o instinto da sexualidade, não é o sexo que é mal, são os abusos que a gente tem feito na sexualidade. E o Marlon Hegdal vai falar sobre essa sublimação proporcional e universal e eu até acrescentei isso aqui, não é dele não, essas citações aqui já são minhas, mas ele vai mostrar, olha pessoal, se a gente estava, se a gente vai falar para uma pessoa que estava tendo relacionamentos grupais, fazendo sexo com animais, com cadáveres e vai de repente querer que ela vá só pintar quadros, isso é um absurdo a gente propor isso para uma pessoa, não é? Então, a gente vai propor aquilo que cada um dá conta, uma doutrina progressiva, nem mais nem menos, porque também a pessoa vai dizer assim, ah não, olha, o Nazareno falou então que eu sou sem vergonha mesmo para fazer tudo o que eu quiser, não, vamos aprender a sublimar naquilo que a gente dá conta, porque se a gente vai mais do que a gente faz, a gente faz como o voo de Ícaro, ele quer voar mais alto do que dava conta e acaba caindo, não é assim? Então, é assim que acontece com a pessoa que tenta sublimar por orgulho, por prepotência e acaba chegando ao problema. Então, a gente lembrar que saímos da animalidade, então vamos para o selvagem, para o semi-civilizado, para o civilizado, aí vamos para um homem e uma mulher de bem, depois para um sebilibatário pelo reino de Deus, para um espírito superior até chegar a um espírito puro e até um espírito crístico, não é? Que é mais elevada hierarquia dos espíritos puros, como ensina a revista Espírito. Então, veja, a gente vai orientar cada um. Olha, meu amigo, se você saiu desse sexo grupal com sexo com animais e agora está tendo um relacionamento monogâmico e ainda olha nos olhos do parceiro, graças a Deus, já avançou muito, não é verdade? Então, a gente perceber essas conquistas graduais, que isso sim nos mostra essa misericórdia e essa esse equilíbrio da doutrina espírita, não é? No livro Sexo de Consciência, ao mencionar a necessidade de complementação a que um indivíduo homossexual resolveu atender, porque não encontrou resistência, aqui está falando sobre casamento homoafetivo, tá? Porque não encontrou resistência ao mundo íntimo para a sublimação, eu não me refiro à promiscuidade, ao sexo pelo sexo, para satisfazer simplesmente um desejo irresponsável. Eu me refiro à complementação afetiva, na qual um indivíduo elege um parceiro do mesmo sexo para estar ao seu lado como um coração amigo, permitindo-se experimentar momentos de intimidade sexual com seu companheiro ou companheira, como é natural em relação a dois. Portanto, se a busca da afetividade for a motivação para este vínculo, as divinas leis não irão considerar a sua opção como infração aos seus princípios. Precisa dizer coisa mais clara que essa? Então, olha, se permitindo até a intimidade sexual. Então, o Divaldo está dizendo aqui que se a pessoa está buscando não o sexo pelo sexo, mas está buscando um coração amigo, um parceiro, alguém para compartilhar, para vivenciar o amor, que é o que Jesus mais pregou que é o amor, não é? Mesmo que tenha um relacionamento com isso, isso não está ferindo as leis divinas, não é? E a gente sabe que há relações heterossexuais extremamente egóicas, não é porque é heterossexual que está tudo bem. Às vezes, o heterossexual está lá, o marido, com a mulher, ele nem quer saber se ela está com vontade, ele faz na hora que ele quer, ela não está bem, ele não pergunta, ele não está preocupado se ela sentiu prazer, é uma relação extremamente egóica, muito mais atrasada às vezes do que uma relação homossexual. Concorda? A gente sabe também que o meio mais eficiente para se combater o predomínio da natureza corpórea é a abnegação, então, caminhando para esse, nós temos essa orientação também no livro dos Espíritos, sabemos que o instinto de conservação, aqui, casamento, amor, afetivo, não vai dar tempo da gente falar, mas a gente já viu aqui, não é? No livro dos Espíritos tem uma pergunta falando sobre dois seres e mostra que o casamento é um progresso na marcha da humanidade, não falou ali um homem e uma mulher, falou dois seres, curioso isso, não é? A gente não sabe se foi o propósito de tal ou não, não é? e ele fala que a abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais e o relaxamento dos laços de família uma recrudescência do egoísmo, o nosso maior defeito, então, é bom que a gente se case, é bom que a gente esteja casado, porque casado a gente evoluiu muito mais, não é? A adoção de crianças, hoje, é unanimidade entre Divaldo, entre Raul Teixeira, os mais conservadores, o próprio Raul Teixeira também fala que é muito melhor a gente adotar crianças do que elas estarem nos guetos, estarem usando, cheirando cola, fumando crack, enfim, é muito melhor que tenham, não é? E de onde é que vieram? Vieram de casais heterossexuais os homossexuais, não vieram de homossexuais, e a conduta, não é? A gente sabe que vestir-se conforme a casa de ambos, com uma conduta digna, e o que faria Jesus? Será que ele deixaria nos guetos e entregue as drogas? Os deixaria com o sentimento de culpa? Os levaria ao suicídio? Os condenaria ao inferno? Não, Jesus, não é? A gente concluir, então, a gente vai dizer que os benfeitores da vida superior, esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocine a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão. Isso foi uma entrevista de Chico Xavier a Salvador Gentili, na Comunha Espírita Cristã, no Anuário Espírita 1972. Disse igualmente, o meu estimado instrutor, que é o lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante às respeitáveis convenções humanas, possa servir de tempo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Está no livro O Mundo, o Mundo Maior de André Luiz. Insta a fungir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. E a orientação final de Emmanuel no livro Vida e Sexo, é o melhor de todos. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, o Espiritismo não proíbe, não impõe, ele apenas orienta, ele esclarece e consola.